Vamos agitar! Vem pra cá, você vai ver Um swing diferente Você vai enlouquecer Aprende a dançar com a gente Vem pra cá, você vai ver Um swing diferente Você vai enlouquecer Roda pra cá, vem Roda pra cá, vem Vem, tira pra lá Vem os acalipsos, onda do Pará Mexe pra lá, vem Mexe pra lá, vem Vem, tira pra cá Nesse vai e vem A furacão vai destinar Mundo bronzeado, cheio de tesão Tão afanhadinho, parecendo um furacão Aprende a dançar com a gente Vem pra cá, você vai ver Um swing diferente Você vai enlouquecer Aprende a dançar com a gente Vem pra cá, você vai ver Um swing diferente Você vai enlouquecer Você vai enlouquecer Roda pra cá, vem Vem, tira pra cá Vem, tira pra lá Vem dois acalipsos, onda do Pará Mexe pra lá Vem, puxa pra cá Mexe pra lá Vem, puxa pra cá Nesse vai e vem a furacão Vai destinar Mexe pra lá Vem, puxa pra cá Mexe pra lá Vem, puxa pra cá Nesse vai e vem a furacão Vai destinar Mexe pra lá Vem, puxa pra cá Mexe pra lá Vem, puxa pra cá Mexe pra lá Nesse vai e vem a furacão Vai destinar Mexe pra lá Vem, puxa pra cá Mexe pra lá Vem, puxa pra cá Vem, puxa pra cá Nesse vai e vem a furacão Vai destinar É a furacão do Pará